Hello, hello pessoal, eu sou a Lulia Laje e esse aqui é o Vênus em Arte, um canal que tem como objetivo trazer visibilidade feminina para a história da arte e estamos conseguindo, não é mesmo, bem devagarinho, mas estamos, hoje vamos continuar falando sobre as impressionistas norte-americanas falamos um pouquinho sobre algumas estadunidenses nos últimos vídeos e hoje vamos falar de uma vizinha um pouco mais ao norte ali no Canadá, uma artista canadense nascida na Inglaterra, vocês vão entender já já, Laura Mantz Lyon Laura Adeline Mantz nasceu na Inglaterra em 18 de junho de 1860, mas a sua família migrou para o Canadá quando ela ainda era muito, muito novinha ela viveu a maior parte da vida dela lá no Canadá mesmo e crescida em fazendas, ela trabalhou como professora em escolas comum até os 22 anos foi a partir daí que a trajetória dela artística começou, ao contrário da maioria das impressionistas que nós vimos que já pintavam ou tinham inclinações desde mais novos, adolescentes, etc. Ela então foi estudar na Escola de Arte de Ontário, lá no Canadá, com dois professores que eu vou ter que colar o nome de Lucius Richard O'Brien e George Andrew Reid. Passou um período bem curto, estudando no Reino Unido também, mas já voltou para o Canadá logo em seguida não ficou muito tempo por lá, esses dois professores foram os principais nessa primeira etapa da formação dela artística. Aos 31 anos, em 1891, ela ganhou uma bolsa de estudos lá na Académie Colarossi, na França. A Académie Colarossi era um dos lugares, assim como a Julien, que aceitava moças na época. A gente viu algumas impressionistas aqui, já que estudaram por lá. Se vocês querem conhecer outras mulheres desse mesmo movimento, tem uma playlist aqui no canal com várias delas de vários países do mundo. Ela foi para Colarossi e o que era a França naquela época, não é mesmo? Paris era a casinha do grupinho dos impressionistas, então ela conheceu esse trabalho deles lá, se interessou e começou a aderir ao movimento. Ela se deu muito bem essa temporada em Paris, ela chegou a expor em Salões de Paris, que era um evento anual enorme que tinha por lá. Foi monitora de um dos ateliês da faculdade, da Académie Colarossi, então ela tinha um certo destaque até mesmo entre os seus professores. Ela tinha um colega de quarto com quem ela dividia apartamento, chamada Wilhelmina Holley, outra artista que inclusive foi quem apresentou a técnica da aquarela para ela. Depois de sete anos em Paris, quase na virada do século em 1898, ela enfim voltou para o Canadá e abriu um ateliê próprio em Toronto, onde ela ensinava artes. Depois ela mudou para Montreal para focar a carreira dela por lá, mas também teve que voltar para Toronto logo em seguida, porque a irmã dela morreu, deixando o marido com 11 filhos. Alguns já tinham saído de casa, mas vários outros não. Então ela voltou para Toronto para ajudar o cunhado dela a criar as crianças. Cunhado esse chamado Charles Lyon e daí vem o último sobrenome da Laura, porque ela se casou com ele. Ela tinha por volta de 55 anos, então depois da morte da irmã, ela foi ajudá-lo e eles acabaram se casando assim como aconteceu com a Gianni Gonzalez, que se casou com o marido viúvo da sua irmã, Eva Gonzalez, que faleceu muito jovem e nós vimos sobre a história das duas aqui no Vênus em Artes. Também na nossa playlist sobre impressionismo, a Eva inclusive é uma das grandes damas do movimento. A Laura foi uma das primeiras artistas canadenses a ter alguma relevância fora do Canadá. Ela aparecia em exibições, periódicos e etc. Não só no Canadá e nos Estados Unidos, mas também na Europa. O que é muito legal, porque o movimento do qual ela faz parte é um movimento muito europeu. Então saber que ela teve um destaque lá, assim como as americanas que a gente já viu aqui, é uma coisa bem bacana. Depois da ida virada do século, em 1901, ela ganhou até uma medalha de prata na exposição Pan-Americana de Arte. Ela também foi membro da Academia Real de Artes Canadense. A oitava mulher a ser aceita na academia, tinha pouquíssimos antes dela, e teve 27 obras expostas por lá. Produziu bastante ao longo da sua vida. E esse número grande de obras se deu pelo fato de que ela produziu até o final da vida. Ela não se aposentou formalmente nem nada. Morreu em 1930, aos 70 anos. E produziu sempre, sem parar e lindamente como vamos ver agora. Agora, apesar de ter morado bastante para se casar, a Laura pintava muito crianças. Assim como várias das mulheres impressionistas, que acabavam retratando o que era possível no cotidiano delas, que era tão diferente dos homens. Ela era uma dessas mulheres, mas o dela é bem criança mesmo. Não tem tanto aquela vida doméstica que tem das outras, que mostravam outras mulheres, ou a casa, essas coisas. Começando com o retratto de uma jovem mulher, que antes de 1894, provavelmente ela estava em Paris nessa época, já que ela ficou lá entre 91 e 98. Essa é uma clássica impressionista. Nós vemos aí, parece que você está vendo essa jovem mulher de trás de um vidro, né? Ela fica embaçada, aquela coisa. Você consegue ver o que é, mas como se tivesse uma coisa ou um movimento, que era meio que o objetivo, mostrar qual que era a impressão exata do momento deles. Toda feita de borrõezinhos, as cores misturadas direto na tela, ao invés de misturar na paleta. Tem o nosso vídeo sobre impressionismo aqui no canal, também focando em mulheres. Então, se quiser aprender tudo sobre o movimento, é só passar lá. Depois, jovem garota segurando narcisos. Essa é menos característica, da mesma época da anterior, mas ainda assim, bem menos característica. Mas eu achei ela tão linda, que eu achei que não podia faltar aqui nesse vídeo. Depois, história interessante. Olha só, são sempre mulheres, jovens, crianças. É um objeto que ela costumava retratar, ou melhor, são os objetos, de 1898. A Murilo do Rio é uma imagem que não achei em boa qualidade de 1900, mas que eu sempre tento procurar a paisagem das nossas mulheres impressionistas, porque era o foco da grande maioria dos homens, que fundaram o movimento. Então, pra mostrar que elas também, apesar de nem todas ter a oportunidade, elas também pintavam paisagens. E essa aí é clássica, as folhas das árvores, a gente não consegue nem ver que árvores são essas. É só... Blur. Reteto de Bob McClure, tem uma assinatura aí no canto inferior esquerdo. Eu adoro destacar assinaturas, porque eu acho super legal a gente ver como elas assinavam. Ainda respondendo com o sobrenome Montes, provavelmente não tinha adotado o Lion ainda mesmo, porque ela não tinha se casado, né? É um retrato. É um retrato, provavelmente, de uma cliente. E essa foi Laura Montes-Lyon, nossa querida canadense. Tenho outra imprensa canadense muito da eu conhecer recentemente, mas eu vou guardá-la mais pra frente por uma data muito especial que tem a ver com a história dela. E amanhã não deixe de voltar aqui no Vênus em Arte, pois falaremos sobre a nossa impressionista brasileira. Finalmente! Teremos Georgina de Albuquerque no dia de seu aniversário. Eu vejo vocês e espero que vocês gostem e que tenham gostado da Laura e que comentem aí embaixo o que acharam pra gente discutir sobre o trabalho dela. Vejo vocês na próxima. Bye, bye!